Música No Rio Grande do Sul a justiça determinou a interdição de um adolescente. Ele é suspeito de abusar sexualmente de mais de 20 crianças. O caso chocou a cidade de Sapiranga, interior do estado do Rio Grande do Sul. Foi entre os meses de abril e junho que o adolescente de 16 anos praticou a violência contra meninos e meninas da creche. Foi aqui, nessa escola de educação infantil, um lugar aparentemente calmo e tranquilo, que as crianças passaram momentos de verdadeiro terror nas mãos do adolescente em Frator. As vítimas, com idade entre 2 e 4 anos, passaram a apresentar comportamentos diferentes do habitual, como medo e resistência na hora de entrar na escola. As crianças demonstram, através de brincadeiras, no sono, elas acordam, elas têm pesadelos. Então, indícios a gente sempre vai ter, sabe? Elas demonstram, não adianta de qualquer forma. A juíza que conduziu o processo revela que, apesar da pouca idade, os relatos não deixaram dúvidas quanto às agressões que eram realizadas dentro da creche. Pela idade delas, quando elas querem falar no assunto, elas falam mesmo. Os depoimentos dos pais foram bem, enfim, foi marcante, o processo foi marcante. Enfim, mas foi bem conduzido, não houve tumulto. Todas as partes, de um modo geral, contribuíram para que o processo tivesse o seu término corretamente, não é a defesa, o Ministério Público. Para o advogado do adolescente, os fatos jamais poderiam ser negados diante das declarações feitas pelas crianças. Segundo ele, a defesa foi feita com o pedido de que fosse mantida a integridade física do jovem, mas afirmou que, nesse caso, as entidades administrativas também deveriam ser responsabilizadas pelo ocorrido, já que o adolescente, em nenhum momento, teve qualquer tipo de orientação para exercer a função que lhe foi dada. Eu entendo botar um menino que veio da vila, com 16 anos de idade, sem nenhuma orientação em que pese no primeiro ano do ensino médio, porém, ele não é culpado sozinho, é culpado a administração pública do município de Sapiranga, que não teve responsabilidade. Condenado a cumprir a medida sócio-educativa de internação, o jovem passará por avaliações que irão dizer das possibilidades de voltar ao convívio em sociedade, ou até que seja atingido o prazo máximo de 3 anos de internação, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a juíza, essa é uma pena desproporcional diante dos danos causados, mas lembra que essa é a condenação máxima que a lei do país permite a menores de idade. Nesse caso, nos chama mais atenção e torna mais polêmico o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque as vítimas são muito pequenas, são quase bebês, e ficou desproporcional a aplicação de uma internação a esse adolescente, e de modo que essas crianças, com os atos que foram cometidos, elas nunca mais vão ver a vida da forma como ela poderia ser. Então, ficou desproporcional. E que ele possa compreender como um cidadão adulto amanhã o estrago que ele fez em 22 famílias sapirenguenses. Em casos como este apresentado na matéria, você pode procurar o Serviço Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes e fazer uma denúncia. Basta ligar para o número 100. As ligações são mantidas em total sigilo.